O estado de coisas inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal nos dá o alerta da necessidade de mudarmos a estrutura do sistema prisional brasileiro. O Brasil é um país que tem níveis altíssimos de criminalidade, criminalidade violenta, a taxa de punição é baixa, ou seja, nós não temos um encarceramento correspondente ao nível de criminalidade que o país apresenta, se comparado com os Estados Unidos, com a Europa, estamos muito abaixo. Então o nosso modelo de segurança pública, na verdade, ele é um combo entre uma lei de drogas que desde 2006 faz aumentar muito exponencialmente, especialmente dentre as mulheres, o número de presas por tráfico de drogas, e por outro lado, um modelo de polícia que não diferencia, a polícia que diferencia, desculpa, a polícia que investiga da polícia que faz o policiamento de rua. E esse combo, ele é um combo explosivo para o nosso sistema penitenciário. Eu imagino que o que teria um efeito muito mais duradouro no sistema seria aumentar a eficiência dele, porque aumentando a eficiência dele, nós ao mesmo tempo conseguiríamos um efeito aparentemente contraditório, que talvez fosse até mesmo a redução do número de presos, pessoas, pelo simples fato de que a impunidade diminuiria e serviria como fator dissuasório do comprometimento de crimes. Essas taxas de homicídios praticadas pela polícia militar e civil, elas refletem falta de controle, falta de treinamento, falta de protocolos adequados de procedimentos, operações de rua, corrupção, muito importante lembrar isso, o principal indicador de corrupção é sempre a violência. Você tem uma polícia que não respeita hierarquia, que está descontrolada na rua, essa polícia provavelmente será violenta. A maior preocupação que nós precisamos ter no sistema de justiça é tutelar a vida das pessoas. Não há crime mais grave que tirar a vida de uma pessoa. E eu acredito sim que nós precisamos melhorar a nossa qualidade em relação à gestão de dados. No que diz respeito ao sistema penal, melhorar a investigação e a repressão em relação a esses crimes. Mas do outro lado, quando se trata de sistema prisional, eu penso que aí nós precisamos não apenas construir novas vagas, mas nós precisamos, antes da construção dessas vagas, fazer uma classificação desses presos com gestão de dados e separar os presos que praticaram crimes com violência e crimes sem violência. A ideia da criminologia, historicamente, ela foi construída com base em critérios raciais. Então, acho que essa discussão é muito importante, em primeiro lugar, para entender de onde ela vem e de onde existe, desde sempre, uma ideia, uma construção da figura do negro como criminoso nato, como criminoso padrão no Brasil. O que não significa em nada que negros cometem mais crimes do que brancos. Mas o que significa, sim, é que o nosso sistema penitenciário escolheu quem e de que forma ele vai punir. E também é importante a gente pensar que existe uma cultura que persiste e que passa de geração em geração. Ou seja, conforme um policial, um novo policial, entra em uma unidade como essa, ele provavelmente vai sendo aliciado por aqueles mais antigos, dando um grau de permanência. Ou seja, ele vai fazendo parte de um grupo. Mesmo que esse grupo seja pequeno, ele continua e ele é muito ativo. A parceria público-privada, ela ajuda nesse sentido, ela pode ajudar. Agora, o nosso fracasso tem sido enorme. Os projetos não saem do papel quando viram, quando começa a avançar o processo de licitação, fracassa. As restrições, o ambiente de negócios em torno dos presídios não atrai investidores. Esse é o fato. As pessoas têm uma sensação de insegurança, acham que a melhor saída para isso é a pena de prisão e, ao mesmo tempo, não se preocupam com as condições dessas prisões. E se elas representam ou não algum ensinamento sob o ponto de vista de ressocialização. O que me parece, Luiz, que nós estamos precisando é caminhar para a solução pacífica de conflitos, olhando o micro de cada presídio, olhando o macro no plano estratégico, aprendendo a dialogar. Aparentemente, a gente está diante de um fenômeno novo, talvez como consequência já de alterações legais, porque não houve uma redução concomitante do número de prisões efetuadas pela polícia. O que parece que tem acontecido é que esses presos têm saído principalmente por decisões judiciais. O que parece que é mais saudável? O que parece que eu sou? O que parece que tem acontecido? O que parece que tem acontecido? Obrigado.